Fala galerinha do canal, beleza? Julinho Selecino aqui pra mais um vídeo Já começamos assim, viu Fih? Fala aí A nova aquisição Nossa Se liga na naveira Diz que vai por pavondagem Quero ver se é verdade Aí Rapaziada, isso aqui é um Del Rey, tá ligado? Ó Não sei que cor que era oficial Se é Ele foi pintado, claro Não sei se Que cor que é, Piano, Doc? Dourado Mas foi pintado de espreme Olha lá, ele é dourado, foi pintado E feito a faixa do Camaro, tá ligado? Aí E já tem, ó pra você ver Já tem, ó Passagem Já tem passagem já, viu? Tá maluco, Fih? Aí, tem que ir Vagarzinho vai acertando Já foi trocada as lanternas Tava com as lanternas voadas Agora Colocou as lanterninhas Aí O que mais, Pia? Que você mudou? Eu lembro que você pegou mal alguma coisa A gradinha da frente? Não, a gente inteira, mano A metade dos bagulhos Que grade equilibrada Aí A grade Ô, Pia Fala pra mim Como é que foi a história do carro Como é que foi que você achou O valor A gente foi num evento Era meu sonho ter um conversível, tá ligado? Ah Aí a gente foi num evento E os caras apareceram com esse carro assim Aí, pá Começava tudo Dos moleques lá Aí eu falei Mano Eu quero comprar um carro com conversível Daí os caras Fomos no carro Os caras rodinhando o carro Gostemos do carro Os acabamentos O carro bem íntegro De lata Olha o que você falou O acabamento Falou o acabamento Eu já Falei o carro No ano que ele é, mano Que ano que é? Não sei É Deve ser um ano antigo Tá ligado? Ai, mano Agora foi Não, não O importante é o seguinte A aquisição Era um sonho ter E hoje eu tenho, mano E tá aí E é o seguinte Tá sendo carimbado Olha aí, ó Hein? Qual que vai ser a primeira rodagem dele? Pra onde vai ser? Cara, eu quero ir pra casa do Ali Na 7.800 Mano Se ele não voltar Pelo menos Tipo assim Só o prazer de nós ter a ideia De ir pra lá E tentar chegar lá É o que vale, tá ligado? Não queremos hype Não queremos nada Nós queremos fazer loucura mesmo, tá ligado? Nossa ideia é loucura mesmo Tá ligado? E E vento na cara Muito vento na cara Chuva E outra O kit é o seguinte, rapaziada Tem que sair com o kit, ó A capa de chuva Isso A capa de chuva de moto Pior que esse carro, mano Ele veio equipado com dois painelzão traseiro top Ó Eu comprei na Elson e veio um carro de brinde Você comprou o som aí? Pô, cara Veio um golfinho Ideia Veio um golfinho Só que não tá ali A frente eu já guardei Porque eu tenho medo de roubar, né? O primeiro golfinho que tem O melhor de regular, tá ligado? Já com o pendrive, tá ligado? Então, nossa Aqui é o porta O porta Guarda Coisa A gente vai esconder droga, né? O cigarro Aí, ó O subzinho da hora Só levar pra dar um tratinho Passar um aspirador de pó Tá ligado? Mas aí, ó Já tem, ó Kitsão tem que ter A capa de chuva Durepox Durepox não pode faltar Não pode faltar Durepox E... Aí, mano Painelzinho tá a MEC E o bagulho tá aí, mano Imagina o bagulho na rodagem, galera Hã? Ah, não, hein? Vai pra rodagem com essa fita aqui Ó o motorzinho Acabou, entendeu? Acabou, não ia o polão, cara Ó Fraga Gambi Aí, ó Rapaz É o Del Rey da Tarap Olha lá E aí, já tem Durepox ali, ó Olha aí, ó o sintoma já Apareceu ali, ó Chegou? Olha lá Tá maluco, filho É isso aí O importante é o seguinte, rapaziada É cor e cacete, tá ligado? Ele toma uma porradinha de frente ali Mas é suave É Se ninguém vai ver, né, mano? O carro que tem ano, né? Claro, né? CHT, álcool ainda? Ah, álcool Álcool, olha lá É bateria nova Zero Bateria zero Mas não pega E a direção hidráulica, o bagulho? É isso Hidráulica, vidro elétrico Nas duas portas E ar O ar, mano Eu não sei se tem ar-condicionado Eu acho que não Porque... Não Não, não tem Não tem Vídeo elétrico nas duas portas Funcionando, tá? É mesmo? Funcionando Ó a caixinha de relé aqui Tem mesmo? Tem mesmo? Tem, vídeo elétrico Isso aqui, ó Mas devagarzinho, né? Bota a luzinha aqui, ó Ah lá, mano Eu não sei se vai ter bateria Vai de juntorzinho, olha lá Que louco, Pia Ó A bateria tá nova, tio Não, descarregou Muito tempo parado Mas se alguma coisa roubou energia Porque a bateria é nova É Ó lá Ó lá Tem mesmo, viado Tá maluco Mas tem vindo só na parte da frente É, porque ele aí na real é duas portas, né, mano? Ah, ele é duas portas Ó Aí, filho O bagulho tem vindo elétrico O meu parceiro Isso é o mais rápido do Corse Que ideia Aí Não, eu forçaria Porque tava com pouca bateria Que louco, mano Depois vai virar o motor, mano Ó Ah, mas depois nós dá um tranca ali Pra fora ali Mas a bateria nova, né? Era pra dar Não era pra... Eu acho que ele chegou Uma coisa ligada Eu não sei mexer nesse bagulho Tem arma? Que ideia Tem ar-condicionado, velho Ó Tem alicate Tem chave cópia, manual E o mais interessante, tá? Tem dock, gurizada Tem dock, tá? Só tá atrasado, mas tem Eu vou botar em dia 2022 Ó, 186 o modelo 86 Com vidrinho elétrico Da hora Chama, filho O bagulho tem documento E vai pra rodagem Vai, né? Vou botar em dia Vai pra rodagem, né? Vai filmar Vou mostrar pra vocês E, ó Tá lembrando, ó Tem quatro pneus Pirelli Tá ligado? Tá, tá Tá meia vida Mas tá Tá bom, ó Ó, tem um CD da Sandy Junior Aqui, ó Nossa, tá lembrando Aquela nocinha Nossa senhora É, fecha o vidro aí Fecha o vidro Tranca a porta E vai que alguém Nossa, esqueci a chave do carro E agora? Que pariu E essa daqui? Ah, é a carenadinha Do lado ali, ó É nova, né? Com vidro a vinha Eu nem coloquei, mano Não, mas depois não é ruim A adaptaçãozinha ali Com uns brocantes Vai mostrar pra galera Todo o processo desse carro aqui, galera Vai ter uma saga Do Del Rey conversivo E isso se nós não baixar o bagulho ainda, viu? É verdade Fazer o bagulho engolir As rodinhas tá zero, mano Que dama, né? Era prata Aí, colocou um carpezinho É esse carpezinho Que o certo é ela trocar Porque ele tá meio ressecadão, ó É, esse é um detalhezinho, né? Que vem, né? A camareira é muito antiga E já veio de fábrica assim, ó Veio de fábrica? 70 É, mas então aí é 97, mano 97, mano Mas tá 86 no dock? Não, mas ali acho que é porque O vidro é do 97 É isso aí, rapaziada Deixa o like Inscreva-se no canal Tá aí Vai começar a saga do Del Rey Tá ligado? E é macha na boneca Tamo junto Ativa o sininho Pra você não perder nenhum conteúdo E fui!